E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos no Burger King e eu vou provar isso aqui que eu estou muito curioso 100% Ulper, 0% Bife É o Impossible Ulper É um hambúrguer novo do Burger King que eles estão fazendo maior propaganda e diz que é feito de... sei lá do que é feito isso aí, de soja, de não sei o que eu nem vou pesquisar agora eu vou comer primeiro, ver como é que é vai que ele é feito de alguma coisa nojenta e depois eu falo pra vocês como é que é, como é que não é eu estou bem curioso pra provar esse Impossible Ulper eu não sei se tem no Brasil mas vamos pedir aqui e daqui a pouco falo com vocês, valeu? Então tá bom meus queridos, olha lá pedimos o nosso Impossible Ulper Made from Plants não sei se dá pra ver o preço dele ali o preço dele é R$ 9,90 o Ulper normal é R$ 8,90 eu peguei o médio que vem mais batata deixa eu tirar o zoom aqui eu peguei o médio que vai vir mais batata e olha o tamanho do refrigerante que é o médio do Burger King o médio do Burger King, do McDonald's, qualquer lugar vai ser o tamanho que é o nosso grande o pequeno na verdade já é 500ml esse aqui deve ser uns 750ml e se você pegar o grande os caras vão te dar um balde vai ser um litro de refrigerante então o Impossible Ulper 10,59 médio fries, médio coke com as taxas ficou 11,50 o nosso Impossible Ulper se eu pegasse o Ulper normal ia ser mais barato beleza? então 65 não, 66 então o meu pedido vai ser o próximo foi bem rapidinho estou aqui com o meu Impossible Ulper já Impossible Ulper minhas batatinhas médias minhas coquinhas peguei um ketchup ali ketchup líquido estranho então vamos ver que cara que tem esse Impossible Ulper parece bom tem um cheirinho bom também então veio uma saladinha aqui tomate, pickles e esse hambúrguer aqui tá então vamos experimentar aqui e vamos ver que gostei então é isso ai meus queridos olha só peguei essa coroa maneira aqui do Impossible Ulper e... ai tá, meu celular tá caindo vamos experimentar o Impossible Ulper vamos dar uma mordida e eu espero não me decepcionar não tem gosto de hambúrguer não tem gosto de hambúrguer ah... deixa eu dar uma mordidinha aqui só no hambúrguer é... não tem gosto de carne vou dizer pra vocês que não é um troço ruim nojento, horrível mas com certeza não é saboroso que nem o Ulper normal que nem o Ulper normal não tem aquele gostinho de... de defumado de carne assada hum... nem se compara com o sabor do Ulper normal com certeza mas eu tava curioso pra provar o... Impossible Ulper e mostrar pra vocês mas é isso ai não é ruim mas também não chega nem perto de um Ulper normal beleza meus queridos? então é isso ai é... tá gostando dos vídeos? tá gostando do canal? me deixa teu like se inscreve e... eu vou ficar bem feliz beleza? quer saber de mais alguma coisa? mais alguma coisa que eu posso informar? mais alguma coisa que eu posso falar pra vocês? me avisa ai beleza? então... esse é o nosso Impossible Ulper valeu? tudo de novo! então é isso ai meus queridos comemos o nosso ah... Impossible Ulper aqui é... ele é basicamente um hambúrguer de soja pelo que eu tava vendo e mais algumas coisinhas mas... não chega nem perto a... do Ulper o Ulper é muito bom esse Impossible Ulper não é legal então meu feedback no final de tudo é não gostei mas quem quiser experimentar e tirar suas próprias conclusões e depois dizer aqui no comentário do vídeo o que achou eu vou ficar feliz beleza? então tá gostando dos vídeos tá gostando do canal me deixa teu like me deixa teu comentário eu vou ficar feliz valeu! tudo de bom pra vocês!